O Senhor sempre virá E nós viemos hoje aqui, Senhor Porque queremos te louvar Vamos cantar, na casa do Senhor e cantar A família unida em uma só voz A Deus vamos adorar Vamos cantar, na casa do Senhor e cantar A família unida em uma só voz A Deus vamos adorar E temos que encontrar neste lugar E revelar o teu amor E esses três mil razões pra te louvar E revelar o nosso amor O Senhor, deux, dois Eu Eu Obrigado.